A muleta canadense fixa foi co-criada com usuários e profissionais para proporcionar ainda mais independência às pessoas que precisam de apoio em seu dia a dia. Ela é confortável, resistente e possui um design moderno e ergonômico oferecendo estabilidade e segurança. A sua braçadeira tem estrutura reforçada e acolhe o punho e antebraço de forma mais confortável. Assim, o movimento de caminhar ganha ainda mais estabilidade. Para maior segurança, mesmo à noite a fita refletiva está ao redor de todo o produto. A parte de trás da braçadeira foi pensada para apoiar a muleta de pé na parede ou em outros móveis. A ponteira possui um sistema de articulação e base ampliada. Ela deixa o movimento de caminhar mais natural e permite maior flexibilidade durante seu apoio no chão. E para facilitar o uso da muleta em momentos em que há necessidade de uma das mãos livres, ela possui um sistema de acoplagem. Muleta canadense fixa Merkur. Praticidade e segurança que gera autonomia.